Arthur e Wendel de volta ao Grêmio, dois grandes jogadores de nível europeu, não devem chegar no Grêmio como apostas, como jogadores velhos, não. Mas, será que vai acontecer? Vamos ver agora, neste vídeo, os detalhes de como estão essas negociações. E, rapaziada, antes de que eu me esqueça também, vai na Betano, te cadastra por lá, a Betano é a mais confiável do Brasil, inclusive o nome do Brasileirão é patrocinada pela Betano, é Brasileirão Betano, vai na maior, vai na confiável, te cadastrou, coloca o cupom que está aqui, o código, no tag, botou lá no tag, tu já vai ganhar até mil reais, até mil reais de bônus. Então, não perde tempo, tu aí que tem mais de 18 anos, tu que tem uma grana aí para dar uma brincada, tem a responsabilidade, vai na Betano, tem diversos jogos lá para te fazer, então, não perde tempo. Link na descrição, não, na verdade, no comentário fixado, não está lá na descrição, está no primeiro comentário fixado, ou então, bota a câmera do celular aqui, vai no QR Code, ó, já vai diretaço, beleza? Rapaziada, vamos lá então, sem mais delongas, vou falar reto, direto, reto com vocês, o Grêmio não quer mais ter time para apenas brigar por título, o Grêmio quer ganhar título, O Grêmio está buscando ter nomes, realmente, que podem sair caro, pode sair bastante dinheiro dos cofres, mas vai ter que investir pesado para 2025. Agora, de fato, um super Grêmio deve ser montado, e essa gestão do Guerra quer fazer isso por quê? É o último ano, será o último ano, 2025, da sua gestão, se não for reeleito, e querem fazer um ano impecável, para isso estão, sim, estudando nomes no mercado. E agora teve uma festa, né, do aniversário do Grêmio, onde o Brum falou sobre as possibilidades de Arthur e de Wendel, E ele falou, são caros, são jogadores que tem nível europeu ainda, tem mercado na Europa, e não é nem só pelo Grêmio, né, também pelos jogadores, Se eles querem ficar por lá e tudo mais, o Grêmio vai fazer o seu melhor, vai tentar a maior possibilidade que esteja dentro da realidade do Grêmio, Mas que sim, é uma realidade, o Grêmio monitora, não descarta, ele não descartou o nome de Wendel e o nome de Arthur. O de Arthur é um pouquinho mais difícil, de repente, por um empréstimo, quem sabe. Mas o do Wendel já fica um pouquinho mais viável, ele tem contrato até metade, mais ou menos, do ano que vem, lá na Europa. Então, com isso, o Wendel fica um pouquinho mais fácil do Grêmio negociar um pré-contrato, daqui a pouco negociar com o Porto, Se eu não me engano que ele está, né, pra tentar dar um valor pra ele, lá pro time, né, pra tirar ele antes de finalizar seu contrato lá com o Porto. Então, com essas possibilidades, o Grêmio vê com bons olhos ter o lateral esquerdo, o Wendel, que tem 31 anos, E vê com bons olhos também a possibilidade de Arthur Melo, que é um pouquinho mais difícil, ele é um pouco mais novo, tem 28 anos, É um jogador que está na Juventus, ele tem mercado por lá, e é um jogador mais caro também. Então, o Arthur é um pouco mais difícil, teria que ser por empréstimo. Mas o Grêmio está visando montar um grande time, um super time, para 2025, pra gente vir forte, E pra gestão de guerra finalizar aí 2025 com chave de ouro. Beleza, rapaziada? O que vocês acharam dessas informações? Não se esqueça também, eu estou com um canal de FIFA agora, de AFC 25, E eu vou estar ao vivo agora, na Twitch, e também aqui no YouTube, no canal novo, que é o Noteg FC. Noteg FC. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, vai ter um, acho que vai estar aqui na tela. Então, vai lá, se inscreve no canal, a gente está rumo a bater mil inscritos já lá. A gente começou esse final de semana, vamos com tudo. Beleza? Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu, falou, fui!